Dependência 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 é uma das faixas do que vai estar no meu CD e eu queria de antemão apresentar pra vocês Tá bom? Vou fazer aqui um voz e piano pra vocês Mas eu quero gravar ela toda Eu vou gravar ela até o fim pra você ter uma noção de como que vai ficar mais ou menos Tá bom? Vamos lá Tão dependente De Ti, Senhor Eu sou Preciso Tanto De Ti Minha alma Amor Amor Teu amor Preciso Tanto O Teu perdão O Teu perdão Na Tua mão Senhor Derrama em mim Da Tua Da Tua Oh Oh Meu Senhor Vem sobre Mim Sopra o Teu Espírito Aqui Aqui Faz-me Faz-me levantar Faz o Teu querer Tanto Tanto Necessito Tanto Necessito Tente Ordem Têm Tanto Cat Minha alma clama, é medo que o amor, preciso da voz Vem eu pegar a mão da Tua pão, Senhor Terramo a mim da Tua ação Ó meu Senhor, vem sobre mim Sobra o testigo aqui Faz-me levantar, faz o Teu querer Tanto necessito de Te, ó Deus Ó meu Senhor, vem sobre mim Sobra o Teu Espírito Aqui, aqui, faz-me levantar, faz o Teu querer Tanto necessito de Te, ó Deus Ó meu Senhor, vem sobre mim Obrigado.